Olá, muito boa noite. Em 2 de agosto, portanto, nessa quarta-feira, a humanidade utilizou todo o orçamento do planeta para 2017. O cálculo é feito por especialistas da Califórnia que, desde 1987, realizam o Earth Overshoot Day, que quer dizer o dia da sobrecarga da Terra. No primeiro ano, essa data era em 8 de dezembro. Agora, 30 anos depois, ocorre já em agosto. Os custos desse desgaste global aqui na nossa região são um dos assuntos do programa de hoje. Num estado onde o agronegócio é um importante pilar da economia, como essas questões são analisadas? Para isso, recebemos aqui no programa o assessor técnico da Farsul e presidente da Sociedade de Engenharia, Ivo Lessa, e o biólogo e presidente da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanesa. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Enviei a sua pergunta, também a sua opinião sobre esse assunto que interessa e preocupa a todos nós. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, nessa quarta-feira, então, o planeta estourou os recursos naturais capazes de regeneração. A humanidade oficialmente esgotou todos os recursos disponíveis do planeta para esse ano. E nós ainda estamos em agosto. Ainda tem todo um semestre. Então, no dia da sobrecarga da Terra, como citei inicialmente, em 1977, quando se acabaram todos os recursos necessários por um ano, a data era em dezembro. No ano passado, foi em 8 de agosto. 6 dias depois deste ano. Ou seja, a cada ano, a situação piora. Então, antes de nós trazermos esse fato aqui para o Rio Grande do Sul e todas as consequências que temos aqui, assim como no restante do planeta, gostaria que os especialistas iniciassem, então, os comentários sobre essa notícia tão alarmante. Por favor, podemos iniciar? Podemos iniciar contigo, Francisco? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que trata-se, essa questão toda trata-se de um estilo de vida. Um estilo de vida que não é o da humanidade, mas é o que a humanidade adotou majoritariamente. E por que majoritariamente? Porque a gente se refere aos países ricos, desenvolvidos, que estão puxando esse estilo de vida, né? Sendo copiado por outros. Então, quando a gente fala normalmente Estados Unidos, mas, por exemplo, a Alemanha, a Alemanha hoje, com o estilo de vida dela, se todas as pessoas do planeta seguissem o estilo de vida, nós precisaríamos de três planetas vírgula dois para existir. Então, isso mostra o seguinte, é totalmente inviável. É a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma coisa na maioria dos países da Europa. Já Moçambique, que nessa referência aparece, ele gastaria meio planeta se todo mundo vivesse o estilo de vida de Moçambique. Mas aí se presta a uma má interpretação muito importante que eu queria frisar. Viver com o gasto de Moçambique, que é um país pobre, daria para se viver bem, porque hoje nós estamos quase na metade do ano gastando o planeta do ano inteiro, né? Se Moçambique vive com a metade, daria para viver o ano todo. Só que isso não significa viver pobreza, viver fome ou viver de forma precária. E, ao contrário, com baixa tecnologia é uma coisa assim. Isto significa que os países pobres, por sua pobreza, não conseguem gastar energia. E que os ricos, em vez de estarem mais econômicos do que os pobres, porque isso seria verdadeiramente desenvolvimento, seria eu ter tecnologia para gastar menos ainda que um pobre, sobrar mais qualidade de vida, né? E os ricos não, estão esbanjando. Então, a gente vê automóvel, ar-condicionado, ligado, vazio, esbanjamento de materiais, que é uma loucura. O lixo, que é a prova absoluta da incompetência humana, porque o lixo não existe na natureza, ela é uma invenção humana. O ser humano foi o único capaz de criar uma coisa com a sua riqueza que ele não sabe o que fazer e que lhe custa caro e acaba lhe fazendo adoecer, inclusive, que é o lixo. Então, essa questão, o que nós temos? Que corrigir o nosso estilo de vida para viver muito melhor do que vivemos hoje, porque hoje nós estamos intoxicados com o nosso próprio esbanjamento. O excesso de energia e o excesso de poluição está nos matando. Então, manter a qualidade de vida, ter muito melhor, porque ter a qualidade de vida com saúde, isso seria viver de forma sustentável. Essa questão que você citasse aí da Alemanha, essa questão dos países ricos versus os países de baixa renda é crucial, né? Até isso que você citasse aí da Alemanha, que está bem acima do nível global de consumo dos recursos naturais. Tem uma rede global aí que se chama Footprint Network, que ela também avalia o consumo individual dos países, né? E aí foi que ela revelou que nações ricas como Luxemburgo, Austrália, Estados Unidos usam bem mais recursos que os países de baixa renda, como o Esquito Cittachi, como também a Eritreia, Haiti e Paquistão, por exemplo. Por exemplo, hoje um país que fez uma revolução em termos de valores de desenvolvimento, que é o Butão. eu tenho certeza que o Butão tem uma baixa impressão, um baixo peso ambiental e é um país com um dos maiores índices de satisfação de viver, né? E talvez aconteça isso em vários países escandinavos, por exemplo, né? A Finlândia e tal. Estão com qualidade de vida muito boa. Claro que tem que se descontar um fator, né? Que é o seguinte, as pessoas no pó, nos países frios, gastam uma grande quantidade de energia para aquecer o país. Mas, na verdade, nos países quentes, ricos, gasta-se um monte de energia para esfriar. Então, só que nos pobres eles não têm esse dinheiro, então não gastam. Mas é importante dizer que se for com esbanjamento, a gente gasta em qualquer um deles. E por que na Alemanha, assim, só para todo mundo entender, Moçambique, por exemplo, precisaria de meio planeta por ano e na Alemanha precisaria de 3 planetas-terra, 3,2 planetas-terra por ano. Por que na Alemanha é assim, não nos Estados Unidos, por exemplo? Os Estados Unidos também é assim. Mas não é esse mesmo número, né? Não, não é esse mesmo número, mas são números muito parecidos. Aliás, os Estados Unidos sempre foi, até a China, recentemente, emparelhar, o maior produtor, era o produtor, no mau sentido, de CO2, de aquecimento global, era os Estados Unidos. Hoje, a China está parelho. Só que tem uma diferença. Estados Unidos tem 6% da população mundial e a China tem 1 quarto por cento da população mundial. Então, a China polui muito menos proporcionalmente, a despeito de estar altamente poluída, porque ela tem 1 quarto da humanidade lá dentro. Por favor, eu queria ouvir também agora o Ivo. Bom, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, milanês. É uma satisfação a gente poder estar aqui conversando com o nosso público. Um assunto não tão do nosso dia a dia, como é uma sobrecarga da terra. Quem entende o que é sobrecarga da terra, talvez fosse muito mais fácil de falar em pegada ecológica, né, milanês? Que seria uma coisa que... É um termo bem usado também. Um termo mais usado, mais conhecido. Então, mas a gente... Acho que o milanês foi muito feliz na abertura em falar sobre essa questão, principalmente dos países ricos com os países pobres, né? que a gente, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, a tendência nossa é tentar buscar aquele exemplo. Nós não estamos pensando ao contrário, né? Do que... A gente olha para o país assim, Paquistão, será que... Burundi, Paquistão, será que nós queremos esse retrocesso? A gente não quer. Talvez a gente... A nossa geração, comigo, milanês, a gente viveu uma época muito boa de um carro que a gente abriu o vidro e pegava o ar, né? Indo para o colégio, indo para tudo que é lugar, quando dirigindo. Hoje, todo mundo quer um ar-condicionado no seu carro, né? E, poxa, a gente sabe muito bem que aí é produção de CO2, é essa questão muito importante. Eu acho que tem outra coisa muito importante que a gente tem que colocar, eu anotei, é que, na verdade, o crescimento da população mundial é uma coisa muito significativa. Eu até anotei que em 200 anos, na época de 100 mil anos antes de Cristo até o ano de 2000, a população cresceu, em 200 anos a população cresceu um número, né? Cresceu de... Como é que eu anotei aqui? Cresceu um milhão de pessoas. E quando chegou nos últimos 20 anos, nos últimos 200 anos, nós chegamos a 7 milhões e meio. Então, será que nós estamos preparados para isso? Até que ponto nós vamos chegar com esse crescimento da população e essa demanda que a gente tem no dia a dia, e eu sei que daqui a um pouco nós vamos discutir a questão muito mais focada na questão agrícola, até que ponto esta demanda nos leva a aumentar essa produção extremamente importante para abastecer isso e para alimentar toda a população. Então, é um assunto extremamente instigante, é um assunto novo, a gente tem que discutir, existe situações e a gente volta naquela pequena situação, assim, poxa, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Talvez a gente vá fazer, são pequenas coisas, são pequenas atitudes. É a gotinha d'água da andorinha que a gente acaba não falando, não falando, e eu lendo aqui, me preparando e lendo aqui, são coisas assim como, olha para o teu guarda-roupa, vê o que é que tu tem lá dentro, o que é que tu usa? Olha para a tua geladeira, faz a tua listinha para o supermercado, te prepara para esse tipo de coisa, de atitude, e não chega, e é uma realidade, a gente vai no supermercado, vai no supermercado, daqui a pouco sai pegando coisas, consome o teu alimento, consome todo o alimento, não bota fora, não gera o lixo que o Milanes falou. Poxa, a gente gerava 500, 600, 700 gramas de lixo, hoje não existe pessoa que no Brasil, vamos dizer, que não vamos falar fora, ou no Rio Grande do Sul, que não gere menos de um quilo, de lixo, que lixo é esse? De um quilo e meio. Um quilo e meio. Poxa, a gente, viajando pelo Estado, hoje tu sai daqui de Porto Alegre em direção à fronteira, pelos anos 90, quantos caminhões carregando aquele resíduo, que tu está gerando aqui, está indo lá para gerar, está sendo queimado lá na usina, mas são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia, e graças a Deus, eu posso dizer assim, eu acho que no setor rural, que a gente vai falar a seguir, a gente começa a pensar e começa a entender e a buscar um pouco mais desse entendimento e o Brasil pode ajudar bastante e tem condições de colaborar ainda bastante sobre esta questão da pegada ecológica mundial, que eu até vou dizer que, me arrisco a dizer que a pegada ecológica brasileira ainda é positiva. Vamos explicar o que é a pegada ecológica para quem não conhece esse termo? Na verdade, o dia da sobrecarga natural, a pegada ecológica é aquilo que a gente gera, vamos dizer assim, de gás carbono, de gás de efeito estufa, de CO2, com aquilo que a gente sequestra. Então, aí vai medir a nossa pegada, se nós somos positivo ou negativo. Se nós emitimos muito mais do que sequestramos, vamos dizer assim, nós temos uma pegada ecológica negativa. E ao contrário, nós temos uma pegada ecológica positiva. Mas do jeito que a gente mede hoje, é importante que a gente, daqui a um pouco, por atividades, comece a entender melhor qual é a relação existente. A China é o país com a maior pegada ecológica total do mundo. Sim. E o Brasil? Ela é... O Brasil está bem atrás. Mas ela é a maior pegada, não sendo a maior pegada... Porque, de onde é que vem a pegada? A pegada, a marca que a gente deixa no chão, é o rastro que cada pessoa deixa. Com o seu estilo de vida, ele deixa um rastro gigantesco, destrago, ou ele toca suavemente o planeta, né? Então, por isso que, vamos dizer, se fosse falar desse evento que nós estamos falando, dia 2 agora, seria a pegada da humanidade toda. E a pegada da humanidade toda está quase na metade do ano. Vamos notar que agosto, começo de agosto, quando começar começo de julho, ou daqui a 4 anos, se seguir a uma semana por ano de redução, começo de julho vai ser na metade do ano nós gastando. Nós estamos gastando o dobro do que podemos. E é mesmo, qualquer pessoa sabe, que tu chegares no dia 15, no caso agora no dia 20, 18, e ter gasto todo o salário. Como é que tu vai viver do 18 ao 30, ou 31, é o que nós estamos fazendo. Tu vai viver do crédito, do cartão de crédito, ou do não sei o que lá, ou de emprestal, ou do fiado, e isso vai estourar amanhã. É isso que nós estamos fazendo. É como se fosse um orçamento mesmo, né? É um orçamento, quer dizer, toda a capacidade que o planeta tem de produzir oxigênio, nós estamos na metade do ano, nós vamos... Estamos respirando o ano que vem já, a partir do dia 2. E aí, ano que vem, vai faltar mais ar ainda. E nós estamos, em outras palavras, nós estamos roubando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós estamos roubando, nós estamos deixando para eles o que não deixaram para nós. Carência. Uma coisa, Vinales, é importante que a Línia falou sobre a China tem uma maior pegada ecológica. O que a China produz? De soja, vamos dizer. De onde? Será que esse valor contabilizado na polioquia aqui no Brasil, que é daqui a pouco... Está indo para a China? Não. Daqui a pouco o Brasil tem uma pegada ecológica menor, um valor negativo. Isso que a falada é muito importante. Porque, na verdade, estamos produzindo aqui 140 milhões de toneladas de grãos, e 40, 50% desse grão está indo para a China. Então, daqui a pouco a China não está contabilizando nada. Está contabilizando positivo. Ah, eu não produzo aqui, eu não aro, eu não lavo, eu não uso fertilizante químico, não uso nada. E aí? Mas eles vêm aqui nos cobrar. É. Então, é assim, aí que é a importância dessa questão da globalização. Nós vamos falar, vamos culpar o Brasil de uma situação, não, Paulo Kim, segura lá. Vamos pensar nessa forma que... Isso é uma coisa importante que o Ivo está introduzindo, que é o seguinte. Qual era o seria o razoável, se falasse do crescimento populacional. Bom, isso é um fato. Eu tenho que dizer para a China o quanto ela deve crescer, isso seria um desrespeito à soberania chinesa. Mas eu imagino o seguinte, que em princípio cada país tem que alimentar a si mesmo, pode crescer o que ele conseguir produzir de alimentos. Bom, a China está industrializando o mundo, hoje a China é a indústria do mundo, e ela troca por alimentos. Muito bem, a verdade é o seguinte, que a China também é, certamente, o país que mais investe hoje em tecnologias alternativas. Ah, com certeza. As cidades novas chinesas trabalham a tecnologia de ponta hoje, mesmo tecnologias, por exemplo, que são exclusivas americanas, como, vamos falar, uma tecnologia que é exclusiva americana é a destilação de carvão. A China é quem mais investe em destilação, com tecnologia americana, entendeu? Então, eles estão fortemente, enquanto os Estados Unidos, infelizmente, um país aliado nosso e americano como nós, é o país que regrediu, saiu fora do tratado de clima e com esse novo presidente, anda de costas para a humanidade e contrário à evolução das coisas, né? Agora, é muito importante frisar, os telespectadores, sabe? Economia, nós estamos falando de economia, é como gastar o salário. Se eu gasto o meu salário até o dia 15, não significa que eu seja mais feliz do que o cara que gasta certinho e chega até o final do mês, mesmo que o salário dele seja menor. Então, não se fala em regredir ou voltar atrás no progresso. Ao contrário, fala-se o que está fazendo a China, em parte, que é investir forte em energia eólica, em energia solar, em energia geotérmica. Ou seja, vamos buscar soluções, mas com velocidade e com decisão e não fingir, fazer maquiagem, né? Porque o que mais acontece no planeta hoje é se falar do verde e se fazer o contrário. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo, você não sai daí, porque daqui a pouquinho vamos trazer também a situação aqui para o Rio Grande do Sul, vamos também falar das soluções, que atitudes, como nós podemos ajudar a tentar reverter esse quadro. Não sai daí, o Debate TV já volta. O agronegócio e as preocupações ambientais são também destaques nesta noite, com os nossos convidados, o assessor técnico da Farsul, presidente da Sociedade de Engenharia, Ivo Lessa, e o biólogo e presidente da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Enviei a sua pergunta, a sua opinião, para trazermos aos debatedores aqui. Retomando, então, de onde paramos ali no bloco anterior, um dos motivos, então, para esse super consumo de recursos, né, é que a população mundial aumenta a cada ano, como falou o Ivo, assim como também os salários em vários países, o que também aumenta a demanda e a vontade das pessoas de consumir, mas se fala muito, fazendo uma rápida pesquisa já se percebe que o que mais se fala em questão de vilões do esgotamento natural do planeta são as emissões de carbono, né, que, dentro dessa pegada ecológica que estávamos falando aí anteriormente, são responsáveis por 60% da pegada ecológica da humanidade. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão aí também. É importante explicar para as pessoas que o planeta Terra, há milhões de anos, não seria capaz de ter a humanidade hoje, por ter um clima muito mais quente. E que foi o próprio processo da vida, a vida é um processo só, no qual nós somos só uma manifestação dela, que conseguiu, em milhares e milhares de anos, graças à fotossíntese, ir tecendo cadeias carbônicas e retirar o CO2 da atmosfera e produzir comida. E essa comida, em grande parte, foi para o fundo das deposições, formou petróleo, formou carvão mineral e formou gás natural. Isso são milhões de toneladas de carbono que estão ali, graças aos seres fotossintéticos, que conseguiram retirar isso, criando aí um ambiente mais agradável, onde a vida pode chegar à delicadeza que é a vida humana e outras hoje. O que nós estamos fazendo é que em 200 anos, como o Ivo disse, em 200 anos nós estamos pondo de volta o que milhões de anos foram economizados. E estamos liberando, aquecendo, e as pessoas dizem, mas um grau não faz diferença. Faz toda a diferença. A Amazônia, por exemplo, ela passa o ano inteiro variando 5, 6 graus. Um, 2, 3 graus mais pode matar quantidade de espécies, pode dar um hecatombe. E está havendo variações, aconteceram secas na Amazônia, coisa que nunca aconteceu. Ora, a Amazônia é a maior floresta úmida do mundo, ela tem a maior quantidade de água doce do mundo. E qualquer seca ali pode ser... Porque são todas aquelas espécies, A gente pensa aqui que somos subtropicais, que a gente vive num dia de 0 a 40 graus, quase, de variação térmica. A Amazônia há milhares de anos não tem isso. Então as espécies lá não suportam. Aí a pessoa diz, ah, eu trouxe uma plantinha, morreu. Claro, porque ela não suporta a variação térmica. Então uma variação de 1 grau, de meio grau, é muito perigosa para muitos ecossistemas no planeta. Sem falar do dilatação dos oceanos, que está invadindo as áreas mais agriculturais do mundo, são as áreas litorâneas, as áreas baixas. E também são onde a população mundial, a maioria, mora. Então as pessoas estão ficando sem casa e está diminuindo a área agrícola. Então esse movimento, por isso o aquecimento da terra é muito importante. E duas coisas, eu acho que eu queria só pontuar aqui. Uma coisa, obsolescência planejada. Nós desenvolvemos, para aquecer a indústria, nós desenvolvemos produtos que não duram. Isso é de um desperdício estúpido. Nós temos um computador que dura um, dois anos, três anos, aí está obsoleto. Quer dizer, é de propósito, mas então que se faça uma forma de ganhar dinheiro trocando o chip, mas não o computador todo. Nós estamos fazendo, isso é um esbanjamento insuportável para o planeta. Não é problema de ser contra a tecnologia, então muda o chip, ou reprograma o chip, entendeu? Mas não trocar. Então nós estamos fazendo coisas que não duram, roupas que não duram, etc. E elas são mais baratas, são mais acessíveis, só que a pessoa nunca tem, porque hoje nós somos escravos dos nossos bens. No passado, uma pessoa montava uma família, por exemplo, comprava, montava a sua casa e tinha a sua casa para o resto da vida. Agora, a cada três anos tem que trocar geladeira, fogão, porque tudo estraga. Então, você está sempre trabalhando para ter as mesmas coisas, você não conquista nada. Então, eu acho que essa questão do vilão, do CO2, 60% é a questão da emissão de carbono, e interessante que a gente gosta muito de colocar essa questão como, e o texto mesmo coloca, a questão da agricultura. Mas eu vou dizer, eu tenho quase a absoluta certeza que nós, hoje, existe isso. Tudo que o milanês colocou do computador, da geladeira, parece que a gente vive num mundo que eu preciso ter um culpado. Eu não me sinto culpado. A culpa não está em mim. Ou seja, eu vivo na cidade. Eu não trato esgoto, não é problema meu, é problema da prefeitura, não sei lá, eu não trato esgoto, eu tenho meu carro, eu ando, eu vou no meu carro para lá, para cá, eu não uso o transporte coletivo. Poxa, mas eu estou emitindo, 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 e o problema é do outro. O problema é do milanês que andou, que tem o carro dele, ou que a ONG dele que não brigou o suficiente para ter o tratamento de esgoto necessário. Então, assim, eu achei o meu culpado, eu resolvi o meu problema. E isso é o nosso, esse é o nosso grande entrave, nosso grande gargalo, nossa espada que a gente tem que dizer assim, não, minha gente, eu tenho que fazer. Nós todos temos que fazer. É a menor coisa nós chegarmos aqui hoje e dizer assim, na agricultura, a agricultura é uma beleza, é ótima. O Brasil está exportando, o Brasil é ótimo, o Brasil é um país agrícola, tudo bem, mas tem coisas muito a melhorar. E nós temos que melhorar, nós temos que discutir. Antes de entrar no programa, nós estávamos discutindo aqui a questão da FEPAGRO. Nós estávamos discutindo a fixação de nitrogênio, natural, pelos risômios. Daqui a pouco, fechar uma FEPAGRO, tu está tirando essa pesquisa, botando esse trabalho todo fora. Não estou defendendo o que ficar ou não ficar, mas, poxa, são coisas que nós desenvolvemos. São atitudes que a gente tem que, do dia a dia. Essa questão da produção do CO2, essa semana agora, na segunda-feira de manhã, os pontos de análise do ar de Porto Alegre, da FEPAM, deram como o pior dia do ano. Também, quase que conciliou com o dia da sobrecarga da terra. Então, são coisas que a gente tem que pensar e como nós vamos partir por uma relação. E eu concordo, acho que essa questão do produto que nós temos hoje, que é praticamente descartável, e eu me lembro muito bem que, hoje, vamos pegar um produto, pega uma cadeira de praia, que é uma coisa que, tu rebentou a cadeira de praia, tu toca no primeiro lixo ali, e vai lá e compra outra. Tu não lembra nem busca reformar. Eu me lembro disso porque eu fiz isso em 1995. Lá nos Estados Unidos, em Chicago, o cara quebrou um banquinho, rebentou, o cara passou no lixo e tocou fora. E a gente vem fazendo isso hoje. Hoje, a reforma, e talvez a reforma se tornou tão cara como a nova, que a gente está mudando o hábito para esse sentido. E talvez seja por aí que a gente vai ter que repensar, e como repensar, como que a gente vai repensar, é bastante preocupante. Acho que nós é que temos aí uma caminhada um pouco mais já forte, mas a gente fica até um pouco cansado de tentar mudar. Talvez o novo censo agropecuário nos dê uma luz diferente naquilo que a gente pensa em relação ao setor rural, mas acho que estamos no caminho. Acho que a discussão é extremamente válida. Uma coisa que é essencial, o Ivo tocou, nós não vamos mudar o fato que as pessoas se alimentam. Nós não vamos mudar o fato que as pessoas se transportam. Nós não vamos mudar o fato que as pessoas moram. O que muda é a forma de morar, a forma de se transportar e a forma de se alimentar. Porque hoje, e não adianta encontrar culpados realmente porque somos todos reféns desse sofrimento. Esse sofrimento é um sofrimento profundo. As pessoas estão muito doentes. As crianças, os bebês, estão com câncer. Isso é um absurdo. Isso não existia 20 anos atrás. E nós estamos vivendo um conjunto de sofrimentos que, na verdade, é porque nós pegamos um estilo que não funciona. E todos somos reféns. Vamos ver a agricultura, por exemplo, que você estava falando. O Brasil produzir alimentos é ótimo. O Brasil é, possivelmente, o país mais agriculturável do mundo. só que o problema que todos nós somos reféns é a forma como nós estamos produzindo. Os agricultores são os maiores reféns. O Lutz disse no passado uma coisa brilhante, uma vez na Assembleia, que ele disse assim, os agricultores são tratoristas das multinacionais. Porque eles têm o risco todo para eles, mas lucro não tem. Quando dá é um pouquinho só para se alegrar e para se enganar. levanta o preço e quando aumenta a produção baixa o preço. Então, é um constante problema. Nós estamos sendo jogados. Por quê? Por uma tecnologia. Hoje se tem tecnologia já para plantar, totalmente abandonar agrotóxico. Agrotóxico não é interesse de ninguém, nem do cara que vende. Porque quem vende agrotóxico viveria vendendo qualquer tecnologia de controle biológico muito mais feliz, dormindo com a cabeça mais tranquilo, ficando mais feliz com o cliente dele que ia ter mais saúde, entende? E hoje já temos essa tecnologia. Só que é uma inércia. O mundo não é culpar ninguém, mas o mundo vai na inércia. Por isso que a população, os cidadãos, tem que tomar, tem que proibir. Qual foi a grande mudança que aconteceu? A lei produzida dentro da GAPAM que o deputado, então deputado Antenor Ferrari, apresentou a lei de agrotóxico do Rio Grande do Sul, que foi inédita no Brasil, já fez 30 anos, ela foi uma lei que saiu e mudou tudo. Na outra semana, os caras falaram, não, não, não tem como controlar a lagarta. Na outra semana, a Dupont larga o bacilo que estava guardado, porque lucrava mais produzindo um químico desgraçado e eles não podiam. Isso que a gente não entende, parece que as empresas são demonizadas. Não é elas. É que ela, se ela põe um produto melhor, menos competitivo, ela quebra. Porque a outra não põe. Por isso que a lei serve para proibir todos, liberta as empresas para dar o seu produto melhor. As empresas não têm intencionalidade, elas têm que ter lucratividade máxima, senão rola a cabeça do administrador. Tua opinião, Ivo? Essa questão do agrotóxico, ela é, em primeiro lugar, nós, assim, não gostamos muito do nome agrotóxico. São defensivos químicos, são, talvez até, podemos até comparar com fármacos, né? Porque, na verdade, a gente olha para o agrotóxico e para o produto, o fármaco, e vê aquela atividade rural. Mas nós estamos falando de empresas, de multinacionais que produzem o mesmo produto que nós usamos lá, produzam o produto para o nosso cachorrinho, que está na PET, sendo tratado. E aí não é agrotóxico. Aí é uma coisa maravilhosa. E hoje, é um assunto que eu queria, eu queria levantar o número de PET hoje em Porto Alegre para receber nossos cachorrinhos que usam o mesmo... Nossos cachorrinhos estão com câncer. É, mas é para controle do carrapato, controle da pulga, é o mesmo que a gente usa na atividade rural. Sabe o que eu uso nos meus cânceres? Cravo. Cravo. Cravo em álcool. Então, assim, eu acho que essa questão é muito importante. Vivemos ainda, e eu concordo, tenho absoluta certeza que nenhum produtor rural defende essa questão do químico. não. Nós precisamos é ter uma lavoura competitiva. E hoje, nos pacotes tecnológicos que temos, a nossa competitividade é em cima disso. Agora, nós temos aí uma situação, e tu colocasse que eu, como presidente da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, nós temos hoje uma situação. por que o farmacêutico foi proibido de emitir receituário? Por que o técnico agrícola pode emitir o receituário? Qual é a formação que o técnico agrícola, nada contra o técnico agrícola, tem muitos amigos do técnico agrícola, poxa, mas será que o receituário agronômico, e talvez aqui, daqui a um pouco, a gente pode ler, aqui, tempo de carência e coisas mais, produtos, e muitas coisas que estão acontecendo na agricultura hoje, talvez, são coisas que existe uma tecnologia, um estudo, um preparo que tu tem que ter com uma maior profundidade para poder emitir. E nós não estamos respeitando isso, né? Pelo processo de agilidade, por uma pressão de pacote, de venda, de aumento de produtividade, mas, graças a Deus, ainda nós temos aí um Brasil ainda com mais de 60% da área preservada e dando resultados nas áreas impactadas. Acho que nós temos outras situações aí interessantes, que a própria Embrapa Coleca coloca sobre a questão da recuperação de áreas degradadas e talvez uma mudança muito forte, né, Milanês, que antigamente se falava muito no... se trabalhava muito na questão de índices agropecuários para a reforma agrária e talvez isso fosse a coisa mais errada que nós tivemos e o Lutzenberg na Assembleia disse isso. Não. Não, minha gente, calma aí, vocês estão errados. Nós precisamos, e o Milanês colocou a questão da fotossíntese, um campo, uma graminha desse tamanho não faz nada. Agora, um capim desse tamanho faz fotossíntese, cresce. Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a trabalhar e pensar como é que nós vamos resolver essa situação. Graças a Deus começa a ter trabalho. Começa a ter trabalho, a Embrapa está muito preocupada com essa situação, né, e a gente tem hoje uma perspectiva de um balanço bastante positivo em cima da agropecuária e da própria produção de... manutenção de florestas nativas e a própria florestas plantadas aí que nós estamos bastante desenvolvidos. Se nós tivéssemos um quarto do dinheiro que é aplicado nas metodologias tradicionais do pacote tecnológico atual da agricultura dominante, um quarto numa tecnologia alternativa, nós em dois anos, três anos, nós suplantávamos tudo em produtividade, inclusive. Todos, tem vários estudos mostrando, por exemplo, que o plantio de orgânicos é mais produtivo que o plantio tradicional. O que que nos impede? Tem que haver desenvolvimento, porque qualquer país que... A China, a Coreia, todos os países que saíram do subdesenvolvimento total e estão em crescimento, investem em educação e em pesquisa. E nós estamos fazendo um desinvestimento em educação e pesquisa. Ora, se eu investisse em pesquisa um pouquinho, nós temos já uma tecnologia, por exemplo, só para falar de sair um pouco dos agrotóxicos, que qualquer controle biológico pode evitá-los, chegando na parte de fertilização de solo. O Rio Grande do Sul, especificamente, graças ao Sebastião Pinheiro e a todos os seguidores dele, desenvolveu a biomineralização, que é o futuro da adubação mundial. Torna o Brasil totalmente autossuficiente. Nós importamos grande quantidade de insumos para fertilizar o solo. E a fertilizante químico, o fertilizador químico, que é produzido com grande poluição, inclusive, veja-se a quantidade de crianças acéfalas em Rio Grande, por aí, onde tem as fábricas, esse fertilizante, se usa uma percentagem mínima dele, o resto vai para a água, polui, porque ele é hidrossolúvel, enquanto que a biomineralização, com o uso de seres vivos para ajudar o pó de rocha a ser liberado, é um investimento cada vez menor. Quer dizer, é estar do lado do agricultor, menos investimento, mais qualidade de lucro, porque os produtos orgânicos hoje, que são a maior demanda mundial, são 30% mais caros. com um custo mais barato de produção. Isso é pensar nos agricultores e é o que a gente pensa. Perfeito. Nós falamos aqui durante todo o programa dos custos desse excesso global de gastos ecológicos, que tornam mais evidentes em todo o mundo e se manifestam de diversas formas, como citamos aqui, secas, desmatamentos, escassez de água potável, erosão, perda da biodiversidade, acúmulo do dióxido de carbono na atmosfera, pontos que citamos aqui. E como é que isso está afetando a agricultura aqui, por exemplo? Como é que isso está nos afetando aqui no Rio Grande do Sul? É isso que vamos tratar agora depois do intervalo, não perca. A cada ano, o dia da sobrecarga da terra ocorre mais cedo. Como podemos preservar e seguir com a produção agrícola com seus insumos e manejos? Para tratar disso, estão aqui os nossos convidados, assessor técnico da Farsul e presidente da Sociedade de Engenharia Ivo Lessa e o biólogo e presidente da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, participe pelo WhatsApp, já tenho perguntas aqui, envia sua também, 98451-6352, já traremos aos convidados. Inicio então esse bloco em que nós falaremos bastante aqui da agricultura, só citando aí apenas alguns dados que a terra vai aquecer mesmo se nós pararmos de emitir gases de efeito estufa, porque o estudo aponta que para um aumento de 1,3 graus na temperatura do planeta até 2100, mesmo se a humanidade desligasse tudo. Outro dado, mudança climática inédita acontece desde 1850, segundo os cientistas, aumento da temperatura e do nível do mar tem relação com o homem segundo os estudos e ainda que o novo relatório climático que foi divulgado reforça a visão de que o homem sim causa o aquecimento, um painel da ONU que divulgou um relatório sobre o clima recentemente e considera a responsabilidade humana extremamente provável, não há dúvida disso, né? Não tem como não ser, né? Nós somos os estranhos do Ninho, né? E eu trago então aqui o dado dos impactos na agricultura porque estudos utilizados pelo painel brasileiro para elaborar o relatório da avaliação apontam que as mudanças climáticas vão reduzir a produtividade de quase todas as culturas agrícolas existentes no país atualmente e dados como possibilidades dramáticas, né? A agricultura pode perder até 7 bilhões de reais por ano com o clima queda na produtividade do café soja arroz e outras culturas redução de chuvas no norte e no nordeste e aumento aqui no sul e no sudeste com risco de inundações inclusive como já estamos percebendo e risco para o abastecimento das águas subterrâneas além além ainda do volume da pesca também no litoral na verdade estão bem acontecendo, né? são informações que a gente todos nós conhecemos mas não vem acontecendo nós estamos aí num processo de hoje de aumento de produtividade por área produzida claro que em cima de tecnologias hoje mais modernas onde entra o plantio direto entra a agricultura de precisão hoje entra um programa também de conservação de água e solo que é um programa estadual então a gente não vem assim a curto prazo buscar diminuindo a nossa produtividade pelo contrário estamos aumentando claro que a gente tem com essa tecnologia existe demandas maiores por fertilizantes não tenho dúvida disso mas é aquele contra o balanço que nós temos que fazer existe uma demanda mundial nós falamos aqui no início do programa até há pouco numa questão globalizada agora nós estamos começando a chegar para dentro da nossa aldeia mas dentro dessa demanda mundial o Brasil é fundamental a importância do Brasil nessa questão a FAO hoje levanta que o Brasil vai ter que conforme for aumentar de 30 a 40% a sua produção agrícola para atender essa demanda então essa situação é uma situação muito real mas nós vemos aí acho que a gente vem trabalhando pontualmente também em problemas acho que nós passamos por um processo de erosivos em nossos campos recuperou o plantio direto na palha vem trazendo agricultura e solos de melhores condições ainda ou agricultura de precisão só que existe sem dúvida que existe gargalos só lembrando que esses dados que eu passei importante dizer que foram feitos por pesquisadores dentro do painel brasileiro de mudanças climáticas sim foi um relatório que foi divulgado uma coisa que é importante o Ivo está levantando nós estamos ou a agricultura brasileira está buscando incrementar o que nós discutimos é em que linha entende porque por exemplo os transgênios que é uma escravidão que escraviza o produtor a pagar aluguel de semente que era dele a vida inteira nunca pagou aluguel pagar para o resto da vida cada vez que cada ano um preço que ele nem sabe qual é de aluguel uma seca que não foi a maior do estado causou a maior perda de soja que foi em 2005 se não me engano por quê? porque a soja transgênica é sensível à seca então essas transgenias que são plantas com misturas de material genético na verdade nem é uma soja é uma soja com gene de bactéria então ele é um ser intermediário são um risco tremendo para a agricultura e uma escravização do agricultor o que nós buscamos e defendemos é que hoje já se tem tecnologia para libertar o nosso agricultor para oferecer inclusive para exportação porque hoje a gente exporta água saúde dos brasileiros e solo isso é a nossa exportação chama-se soja mas ela está o agrotóxico mais usado no Brasil curiosamente o Brasil produz menos que os Estados Unidos mas usa mais round up que os Estados Unidos por exemplo o glifosato para usar o nome técnico o glifosato está culpado nos Estados Unidos pesquisas americanas portanto indubitável porque lá se o cara faz uma pesquisa contra o interesse econômico vai preso o pesquisador 25 doenças dentre elas a epidemia mundial de autismo autismo esclerose múltipla Alzheimer entende 25 doenças vários cânceres isso é o agrotóxico mais inocente porque é dito de baixa toxicidade segundo a classificação mal feita do Ministério da Agricultura mas então o que eu quero dizer é o seguinte qual é o nosso interesse é usar produtos não nosso interesse é produzir produzir o produto que vale a mais de todos porque nós queremos o nosso agricultor muito feliz e cheio da grana distribuindo esse dinheiro pelo país então a maior lucratividade que existe é orgânico são 30% no mínimo acima do preço dos outros o menor custo de produção inclusive descendente através dos anos é o orgânico o quanto nós vamos produzir e se alimenta o mundo não interessa porque o mundo tem que crescer o que ele pode para ser alimentado nós temos que produzir aquilo que nos faz bem se nós exportássemos os orgânicos nós estávamos exportando o excedente da nossa produção sem perda de água sem contaminação da água que nós estamos bebendo puro veneno as pessoas não sabem disso mas é um fato as pessoas estão preocupadas se bebem coliforme fecal ou não mas na verdade elas estão bebendo vários agrotóxicos o coliforme fecal é um tempero que não faz mal nenhum comparado com os agrotóxicos nós não estaríamos exportando a saúde de nossos filhos e nós não estaríamos exportando ou menos o nosso solo porque a agricultura requer uma certa perda de solo mas se a gente perde massivamente então o que eu quero dizer é o seguinte o interesse nosso nós temos que botar pesquisa porque o nosso agricultor e o nosso pecuarista não merecem viver mais intoxicado que o agricultor é quem mais se intoxica porque ele além de comer com agrotóxico ele respira e bebe o agrotóxico porque ele que está aplicando então hoje em dia nós estamos com doenças degenerativas enormes no campo e é disso que a gente quer libertar porque o nosso interesse é o mesmo dos agricultores e outra coisa o pampa está sendo dizimado pelo soja e pelo eucalipto isso é uma coisa preocupante nós temos metade do nosso pampa só e o que o Lutzenberg e o Ivo referiu muito bem o Lutzenberg defendeu o negócio da produtividade que não era tudo porque ele dizia que o pampa teria que ser gado extensivo porque era sustentável o bioma nós conservamos o bioma e produzimos a carne melhor do mundo nós estamos substituindo isso por soja para engordar porco doente na China Ivo na verdade é bastante polêmico essa situação nós não podemos em forma alguma interferir na decisão do produtor acho que o produtor ele é uma atividade ele tem a sua atividade ele tem liberdade para escolher esse que é usar orgânico usar o transgênico ou plantar ou não plantar então a gente não tem essa interferência em cima da propriedade rural essa questão da discussão do agrotóxico ela é muito muito polêmica e não já tivemos muito debate sobre isso e eu tenho absoluta certeza que hoje os produtos embora tecnológicos por aí oferecidos e utilizados são situações muito mais menos degradáveis vou dizer assim para o ambiente daquilo que se usava antigamente o Milanês falou na questão dos nossos corpos índicos contaminados poxa eu acho que aí é um exagero de colocar uma situação dessas até porque nós temos duas no Rio Grande do Sul praticamente duas empresas de abastecimento público a Corsã em Porto Alegre e o DMAI embora empregas privadas pelo interior e a gente vem notando e eu faço eu acompanho muito essa questão dos comitês de bacia e não vejo nunca muito não vejo nada dessa discussão sobre essa contaminação de agrotóxicos talvez alguns pontos pontuais de algum momento então são situações que a gente tem que ter um pouco mais de patrimônio no levantar e a gente trabalha com essa melhor assim com mais calma sobre a situação a questão do bioma pampa que também foi colocado eu acho que o bioma pampa é um é um dos seis biomas brasileiros né mas nós temos aí uma uma analisação hoje ambiental brasileira que diz que nós temos que ter nossas áreas de inspiração permanente e a nossa reserva legal protegida ou seja e o resto da propriedade né bioma pampa mata atlântica mata atlântica não porque tem uma lei específica outros biomas né tu cumprindo com a analisação tu pode até fazer interferência a razão que não se fala da contaminação da água é porque não tem como tratar partes por milhão ou partes por milhão que é a concentração que faz mal da câncer e causa inclusive efeitos estrogênicos não tem como tratar ou não é o que vem se levantando a questão não se levanta porque não há dinheiro para tratar é muito caro existe estudos também que colocam aqui uma proteção de onde existe o plantio de retapar ali uma pequena proteção de imagem dos cursos d'água não existe nenhuma perspectiva de contaminação pela universidade de passo fundo então são situações que a gente tem que aprofundar a discussão isso são mundiais são dados mundiais nosso programa está se encaminhando para o final eu peço a brevidade agora dos debatedores aqui para a finalização eu vou ler rapidamente aqui algumas perguntas dos telespectadores Juliano Nunes de Canoas por que a Farsul não se posiciona contra a extinção de fundações estaduais de pesquisa que subsidiam a pesquisa da proteção ambiental e conciliação de produção agropecuária mais sustentável a opinião da Adriane as monoculturas e expansão da soja transgênica sobre o Pampa provocam um grande impacto social, ambiental e climático e fala sobre valorizar a carne verde única dos nossos campos nativos freando o avanço da soja das super safras e o Túlio Carvalho que é pesquisador da Fundação de Economia e Estatística pergunta como intervir nessa realidade global onde um modelo de desenvolvimento centrado no consumo numa cadeia aberta o sistema privilegia modelo consumista como fazer política pública que desonere tecnologias ou produções mais limpas e onere as poluidoras e degradadoras e elas entrem na pauta dos governos e aí muitos comentários aqui dos telespectadores inclusive alguns até bem engraçados sobre as pulgas de cachorro com cravo que tu citaste aqui né enfim dentro desses questionamentos já que nosso programa está chegando no final eu dou aí 30 segundos de considerações finais para vocês e já incluindo aí as possíveis soluções para essa questão toda que nós debatemos aqui né das mudanças necessárias eu agradecendo a oportunidade de estar aqui debatendo e conversando até pelas perguntas essa questão colocada da farçuda das entidades aí que extinção ou não eu acho que não é muito ao caso até porque é uma apresentação política de partido de governo acho que a gente não é uma discussão técnica para a entidade estar se envolvendo né existe uma situação de apoiar ou não apoiar o governo entenderam acho que a farçuda não tem esse perfil com todos os governos do Rio Grande do Sul que teve até hoje nós nos deu muito bem então agradeço a oportunidade e dizendo o que a gente vem buscando nós estamos muito preocupados existe situações hoje se agravando em relação e a gente tem preocupado existe tecnologias aplicadas existe situações que preciso ter melhor revistas e a gente está trabalhando em cima e sim em cima de buscar alternativas para atender uma essa questão o meio ambiente sem dúvida para nós é extremamente importante então agradeço a oportunidade agradeço também o Ivo e a TVA nós somos totalmente favorável a manutenção das fundações e isso é um tema bastante debatido a HPA é favorável a pesquisa favorável a educação em todos os sentidos agora uma coisa é muito importante só para não ficar as pessoas tem o direito de fazer as suas escolhas dentro da lei e a lei por exemplo que faz a preservação só existe preservação ambiental e área de preservação porque a lei fez assim e a HPA participou disso tudo existe não estamos usando hoje DDT porque a HPA conseguiu fazer uma lei e proibir isso então na verdade a sociedade que decide e cada um na sua terra cumpre a lei então se não puder usar agrotólico não vai usar se não puder plantar no Bioma Pampa não plantará muito obrigada muito obrigada nosso tempo encerrou agradecemos também a sua audiência seguir o Jornal da Cultura boa noite e a sua audiência